Fala, fala, rapaziada. Beleza? Como que vamos dar aquela carreirinha, né? Corri na praia porque choveu bastante esses dias e agora tá desse jeito. Vou mostrar um pouco pra vocês aqui da praia. Acompanha aí. Deixa o like logo no princípio. Vamos nessa. Vou falar uma coisa pra vocês. Tá uma calma areia hoje porque choveu. Esses dias a galera mal vem na praia. É a praia desse jeito. Nossa, mano. Faz dois meses que eu parei de treinar. Tô de volta essa semana me preparando. E é isso, né? Correi nesse paraíso. Creio que até o prédio abandonado lá. Varia farinha. Ó. Agora tá curva, misturada. Por conta da chuva, né? Aquele sargacho, mas... O bom é que tá nesse pique aqui, ó. Pra correr é maravilhoso. Até melhor. Se embora correr nesse paraíso. O bom é que correr na praia você se conecta com a natureza. Mano, espere um pouco. Até o sargacho é da hora. Mano, é muito bom. Tem coisa melhor porque finaliza o treino e dá um mergulho. Mano, é surreal. Tô postando pra vocês aqui o prédio. Acabei de chegar aqui. Finalizar, né? A corrida. Corria dentro do prédio. Voltando naquele pique. Mano, é um paraíso isso aqui. Aqui é assim, ó. Correr e desviar do sargaço. É muito sargaço, mano. Puta só esse som, né? Galera, finalizando aqui pra vocês. Lembrando, deixa o like, né? Curta bastante. Isso é um vídeo de vídeo aqui no canal. Vlog, vídeo de treino, vídeo de fuleiro, vídeo do dia a dia. Vídeo de muita coisa pra gente ter água ali. E esse vídeo é bastante água. Deixa um like aí. Tamo junto. Tchau. Tchau. Obrigado.